Emerson Braza, beleza? Meu nome é Thiago, eu queria que você passasse a música Maria Junteira do Procura e Produção pra mim. Falou, um abraço. Falou rapaziada da internet que me acompanha aí, Emerson Braza novamente na área aí, valeu. Conforme vocês viram o vídeo do Thiago aí que ele pediu a música pra mim pela internet aí, tô gravando pra ele aí, beleza? A música tá em Si Maior, beleza? Tem o comecinho da música aqui embaixo aqui ó, Si com Sexta e Nona. Depois pode fazer um Si com Sétimo aqui normal ou aqui, pra facilitar. Depois vai pro Mi Maior. Fá sustenido com Sétimo e volta pro Si. Si com Sétimo e Nona aqui. E volta assim, é só a subida de Si Maior. Vamos lá então? Se é pagodeiro ou se é boleiro, se joga bola ou toca bandeiro, se é titular ou se é reserva, se tá no time sem quem ela pega. Se é pagodeiro ou se é boleiro, se joga bola ou toca bandeiro, se é titular ou se é reserva, se tá no time sem quem ela pega. Se é pagodeiro ou se é joga bola ou toca bandeiro, se é titular ou se é reserva. Se tá no time sem quem ela pega. Se é pagodeiro ou se é joga bola ou toca bandeiro, se joga bola ou toca bandeiro, se é titular ou se é reserva. Se é titular ou se é reserva. Se você que ainda não comprou minhas apostilas aí, só entrar no meu site lá é www.emersonbrasa.com.br. Vou comprar minhas apostilas, então manda um e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail.com, valeu!